Oi gente, eu sou Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O Ministério de Minas e Energia anunciou que vai instaurar um novo processo administrativo contra a Enel após recorrentes apagões em São Paulo. A informação foi divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira pelo ministro Alexandre Silveira. A medida pode terminar com o contrato de concessão da empresa de energia aqui em São Paulo. Segundo o ministro, a Enel vai averiguar possíveis falhas cometidas pela concessionária que resultaram na falta de energia em várias regiões da cidade. Desde o fim do ano passado, a capital tem enfrentado apagões que chegaram a durar uma semana em algumas residências. E o julgamento do processo que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, está marcado para começar hoje no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. São sete magistrados que vão definir o futuro eleitoral do ex-juiz, que ainda pode apresentar recurso no TSE caso seja condenado. Os juízes vão definir, além da cassação do mandato, a inelegibilidade do senador. O ex-ministro do governo Bolsonaro responde por prática de caixa 2, abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação e contratos irregulares. As ações foram feitas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, do PT, PCdoB e IPV. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de beijos. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho